Então, assim, há muitos, né? Aparentemente, bonitos, nossa, perfeitos, sim, um exemplo, exemplar, mas por dentro estão, assim, cheios de defeitos, estão, assim, alguns no pecado, muitos no erro, né, e não procuram melhorar, escondem, escondem um defeito, escondem o pecado, entre aspas, porque pra Deus nós não escondemos nada, né? Mas, enfim, escondem o erro, escondem aquele defeito e não buscam melhorar. Continua daquele jeito, né? Sem querer mudança, sem querer uma transformação verdadeira. Não buscam melhorar, não querem mudança, não querem transformação, não querem vestes novas, não querem mudar a sua vida, né? O seu modo de ser, os seus atos, as suas atitudes. É como muitos estão, né? Estão mornos, não é uma coisa nem outra, né? Estão se escondendo, tentam ser, aparentemente, algo, mas que não são. Estão, não tá frio e nem tá quente, né? Tá mornos e se desagrada a Deus. Então, com que nós venhamos buscar, nos santificar, nos aperfeiçoar na presença do Senhor, agradar ao Senhor. Amém? Com que venhamos ser verdadeiramente referenciais e não apenas fingir que somos, né? Não aparentemente ser, mas com que venhamos ser de verdade.